Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. Hoje é quarta-feira, o Noite Informativa recebe os representantes das bancadas parlamentares da Frelimo, o deputado Caifadir Manasse, boa noite, muito bem-vindo, e também o deputado Alfredo Magomis, que é da Renan, boa noite, muito bem-vindo, e o deputado Silvério Ronguan, que é do MDM, boa noite, muito bem-vindo. O tema desta noite é dívida pública. O Governo foi hoje ao Parlamento explicar aos 250, quais são os representantes do povo. Boa noite, obrigado. Primeiro, permita que... A oportunidade. Indo concretamente à questão que coloca, se estamos, que lesa, choca aos moçambicanos, as cidades, todas as formas mais elementares que podiam ser usadas para que os moçambicanos pudessem fazer. Essa é a primeira questão. Violou a quantidade do dinheiro que foi pedido. Em um curto espaço de tempo, somas enormes, exorbitantes, destes valores, que até agora ainda não começaram a produzir nada visível para o moçambicano. Portanto, ninguém pode ficar satisfeito por aquela quantidade de dividido. Então... E a explicação que hoje tivemos, nada foi... Bom, queria começar pelo complementar e dar a possibilidade, não, porque agora há que destacar, primeiro, o que ficou claro pela E do artigo 179 da Constituição da República, que é a segurança. Ora, se nós tivermos em conta objeto à segurança da nossa costa, significa que houve uma alteração profunda, houve uma alteração da política de defesa e segurança, na medida em que, até agora, competia exclusivamente ao exército de Moçambique, nos seus diferentes ramos, a proteção da nossa costa. Mas ficamos a saber hoje que, afinal de contas, existe um outro ator privado, nesse caso, que é a Proíndico, que também seria responsável pela defesa da nossa costa. Olha, isso significa uma alteração profunda de defesa privada, sem um concurso público conhecido, o que significa que achasse a hipotecar. O segundo ponto também que é preciso é que foi violada a linha EPEC, que diz que é exclusivamente a defesa da Assembleia da República autorizar empréstimos plurianuais, ou seja, que vão para além de um exercício econômico e também competir exclusivamente à Assembleia da República autorizar empréstimos plurianuais. E, claro, que não estamos mais frustrados por violação da lei orçamentária. O que é que se faz? Não basta reconhecer, se há um reconhecimento, há consequências. Portanto, nós esperamos... Mas, senhora Ranguã, nós já vamos chegar a esta questão da responsabilização. Deputado Caifedino, qual foi a sua apreensão? Primeiro, permita-me cumprimentar os telespectadores da STV e os colegas de painel. A percepção que tivemos como bancada parlamentar da Frelim, primeiro, foi uma percepção positiva só pelo fato do governo vir ao momento e dar explicação sobre o que aconteceu com a questão da dívida. O que era a esperança do povo, era a esperança de todos os atores da sociedade, para que o governo viesse ao Parlamento, o órgão que fiscaliza o órgão. O órgão que é representante digno do povo moçambicano para fazer chegar aquilo que era a preocupação do povo, saber o que aconteceu. E o governo veio, depois de ouvir o governo, porque o governo aduziu vários argumentos e um dos argumentos foi que o primeiro pressuposto é o respeito escrupuloso da lei. E a Constituição da República é clara. Na República de Moçambique só pode existir um exército único. E nós temos forças que nós sentimos que têm atacado o Estado. E o governo trouxe uma das preocupações que fez com que o governo não falasse sobre as dívidas da Proíndico. É esta situação de termos um partido que tem também um braço armado. É necessário que o povo moçambicano siga para a balança do pagamento. Então, o importante neste momento é que vai agregar, de facto, sobre aqueles amanhã continuaremos com o primeiro posicionamento que temos é este, que é uma comissão parlamentar de inquérito, porque acho que mostrar esta clareza que o governo diz que não há uma comissão parlamentar, uma comissão parlamentar de inquérito. Eu sou muito, durante as intervenções das bancadas, do ponto de vista da vossa bancada, quem efetivamente deve ser responsabilizado? Muito bem, próxima vez. Permita, antes que volte a dizer que a ida do governo à Assembleia da República, eu ponho os surdos e mudos da bancada da maioria a se não entenderam. Foi obrigado primeiro a responder fora, antes de responder no pé da Assembleia da República que era o nome do Mato. Será que funcionar o superior do Banco de Moçambique, que era o nome? Porque, pelo que se sabe, o Banco de Moçambique, várias vezes, foram omitidas, foram escondidas e pronto. Então, não é o futuro é viver, é que morreremos a segunda vida. Não, não foi justificação do fato do que está a dizer, porque até o povo do governo aceita a cidadania, mas é lá o que a Assembleia está a fazer neste momento, como já dissemos, é a primeira vitória nossa. A nossa ideia é que esta comissão, que é a Friarismo, está a se atrelar, se o autor saiba dizer, se é todo o que se diz, para onde foi mais. E mais, já estão, para o Faiate, pagar o adiantamento de toda a cidade, ou todo o dinheiro usado a pagar, para a Fnadex, alguém tirou a família de crédito que abranja mais uma vez a todos os setores. A comissão de inquérito, havia um governo. Na ordem de paz, ser responsabilizado, também tendo em conta a importância de cada uma. Se ver um ano, por favor. Bom, nós sobre isso, de quem que deve ser responsabilizado, eu preciso dizer, nós queremos nos congratularmos hoje, porque a Friarismo pode ser na Assembleia da República, e é essa que vai ser discutida, porque há, primeiro, e uma vez que o MDM já presidiu, a pedido de uma comissão de inquérito, juntando-se o pedido, quem são realmente as pessoas envolvidas nestas operações? A ação por Moçambique, primeiro, tem que ser inscritos estrangeiros envolvidos. Será que esses bancos conhecem as normas internacionais? Porque é preciso lembrar que a sociedade civil, e já veio, e, novamente, o próprio governo do dia, afirma que aquela não é uma dívida pública, é uma dívida de privado, tanto mais que o próprio ministro de Finanças pediu hoje para que essas dívidas possam ser inscritas. A pergunta é, se o governo reconhece que essas dívidas são ilegais, porque não houve pedido que, suposto, na linha de 179 da República, do pedido de autorização destes aulas à Assembleia da República, porque a Assembleia da República ia atuar, por exemplo, com esta ilegalidade. O que significa que existem muitas espécies, que precisam de ser inscritas, e já tínhamos referido já há um tempo, que um dia ou dois, três horas de discussão no plenário não são suficientes, porque para discutirmos, precisamos analisar a documentação, precisamos interagir as discussões envolvidas. Acredito que faz bem, afirma bem-vindas. Digamos, já o grupo, digamos, da Bandeve, já apresentou o pedido formal da constituição de uma comissão de inquérito, que é para avaliar, inquirir todas essas questões. E acredito que é, desta Auditoria França, desta Comissão de Inter e de outras diligências que vão ser feitas, que vão se procurar claramente quais são as suas implicadas, quais são as idades implicadas, em que grau de implicação e ocupabilidade, que não podemos colocar, digamos, o carro frente de voos. Vamos esperar, tranquilamente, serenamente, que a Comissão de Inter, que já foi aprovada por um ano de um trato, que já foi aprovada por um ano de um trato, que já foi a que aderiram hoje os outros partidos, o Mendeve, o Filipe, 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 o Filipe. Então, significa que uma auditoria, significa que um inquérito, pode até descobrir que a primeira das empresas tem o seu capital próprio, por exemplo, bilhões de bilhões, agora porque eu não acredito, e vão se fazer empréstimo, e vão fazer empréstimos de exigência, quando eles próprios, os acionistas, estão completamente descapitalizados. Isso significa que haverá o dinheiro do acionista, haverá o dinheiro do capital iniciado, que até se a Comissão de Inquérito chegar a concluir que essas empresas são inviáveis, são ilegais, possa-se declarar falência e pegarmos nesse dinheiro dos acionistas para o pagamento dos empréstimos. Se for um ano, eu já volto, já volto a sim. Parece que aqui ainda há muita matéria a ser interrita, a ser conhecida, que se uma auditoria forense pode nos dar as respostas que ainda não há. Se for um ano, eu volto a sim. Deputado Cafim, a exigiu que fosse detalhar os nomes de singulares que fazem parte das estruturas acionistas das empresas avalizadas. Para que o que se pretende, que é responsabilização, faz não diferença esta informação? Bom, eu acho que o MDM mostra a falta de seriedade num debate que deveria ser sério. Porque se o MDM diz que pediu para se fazer uma comissão de inquérito, não vejo qual é a razão de aparecer a fazer perguntas que a própria comissão de inquérito vai fazer. Então, há coisas que, neste tipo de debate, nós não podemos precisar de fazer sensacionalismo para fazer valer aquilo que são posições. O governo hoje deu a perceber por que foi feita a dívida. Amanhã foram feitas as perguntas, amanhã vai responder as perguntas. O importante, neste momento, é que o governo veio à Assembleia da República, explicou os pressupostos para que foi feita a dívida, onde foi feita. Nós, os moçambicanos, sabemos quais são os bancos que fizeram a dívida ao país e quais são as empresas que fizeram esta dívida. E esta questão do MDM aparecer aqui a dizer que a Frelimo atrela-se ao MDM, isto é uma brincadeira barata e, quando estamos em televisão, é muito mal fazer isso, porque a Frelimo é um partido grande e é um partido com uma estrutura, é um partido sério, é um partido que trouxe a independência para este país e tem responsabilidades históricas e sérias sobre este país. Quando a bancada da Renamo propôs ou queria que o governo viesse no dia seguinte, um dia para encerrar a sessão, nós dissemos que não. Nós a Frelimo, porque nós temos responsabilidade. Sabemos que tem que haver respeito pela interdependência de poderes e dos órgãos de soberania. Chamar o governo para vir explicar à Assembleia da República um assunto sensível como a dívida, nós dissemos aos colegas da oposição, vamos dar tempo ao governo e vamos chamar o governo. O governo tem que vir à Assembleia da República para explicar, porque todos nós temos interesse neste assunto. Então, fazer sensacionalismo numa situação que o governo veio por si explicar e fazer sensacionalismo em dizer que a Frelimo está a submeter-se à proposta, nós não submetemos à proposta de um tema. Mas esta era uma obrigação do governo explicar ao povo aquilo que são os contos da dívida pública, ou não? É obrigação, por isso está a explicar. É obrigação do governo explicar. Por isso está a explicar. É preciso perceber que esta dívida pública foi contraída no mandato passado. Este governo está sensivelmente dois anos e é preciso perceber que nestes dois anos que este governo está a dirigir, nós temos focos de instabilidade em algumas províncias deste país, em que o governo também está preocupado em manter a paz, em fazer colunas para que as pessoas hajam transitabilidade dentro deste país. Então, várias coisas estão a acontecer dentro do país, mas em primeiro lugar neste momento, e o importante é a paz e a tranquilidade para o povo e para o governo sentar e dirigir na maior tranquilidade. Mas nós temos a mesma oposição que está a fazer esta perturbação, também quer fazer perguntas em outros assuntos. É preciso perceber que dois anos de governação, dois anos de governação, não são muitos. É um governo que tomou posse e o orçamento do Estado, este orçamento do Estado, o primeiro orçamento, foi aprovado quase no mês de junho. E tendo sido aprovado quase em maio, junho, nós temos quase um ano em que este governo está sentado a dirigir com efetividade. Então, estas coisas todas, a oposição sabe. Mas quando viemos aqui às câmaras, querem fazer um debate, de mostrar que isto é um problema, parece que é um problema que não tem solução. E nós, a Frenimo, trouxemos a solução, que a solução é criar uma comissão de inquérito para percebermos melhor o que aconteceu. E o governo veio à Assembleia da República, reconheceu de facto que há uma dívida, que há situações, que nós precisávamos que o governo soubesse dessas dívidas todas, o que é que está a acontecer e trazer os dados com mais clareza. E o governo está trazendo. Então, a apagada parlamentar da Frenimo também está interessada em que haja uma responsabilização? A Frenimo sempre vai estar interessada que haja responsabilização, desde que seja pelos órgãos que têm a prorrogativa de fazer isto. É por isso mesmo que, neste momento, a Procuradoria-Geral da República já agiu, já meteu processos. Então, nós, a Frenimo, respeitamos a interdependência de poderes. Nós, a Assembleia da República, somos deputados, fiscalizadores, representantes do povo. A Procuradoria da República e o Ministério Público têm o seu trabalho. Os tribunais têm o seu trabalho. Então, cada um faz o seu trabalho. A pergunta que eu coloco é, esta questão que é o MDM... Faça o hora que nós também estamos aqui para participar no debate. Mas falou muito. É a questão que está se colocando. Falou muito. Não, falou do MDM, eu tenho o direito de resposta. Vamos organizar. Falou do MDM. Então, ao falar do MDM, e ao justificar que o Partido Freirino, porque nos trouxe a independência, tem o direito de nos roubar, eu acho que isso é mau. Não foi roubado pelo Partido Freirino? Nós estamos a fugir um pouco daquilo que é o tema do... Não, do que se trata, o que nós estamos a dizer é que o deputado Caio Fadim sabe bem que o MDM apresentou em tempo útil uma comissão, um pedido de uma comissão de inquérito. Portanto, eles já o dizeram hoje, estão efetivamente a alinhar-se com aquilo que eram as nossas teses, já colocadas há muito tempo. Mas está bem, colegas, colegas, aqui nós viemos discutir sobre... Fala com o deputado Ronguane, porque... Não, 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 não. Você também está deixado de discutir a dívida e está a discutir assuntos de conflito, que não tem nada a ver. O conflito, aliás, quem começou com o conflito é a Frelimo. A Frelimo começou com este conflito. A Frelimo parece que está aí pelo mesmo caminho. Não, 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 é que tem que ficar claro. Ele, quando fala de conflito, quem começa com o conflito, o primeiro ataque foi feito no dia 9 de setembro. Quem fala de conflito... É que a Constituição da República de Moçambique, a Constituição da República de Moçambique, que a RENAM aprovou, diz que na República de Moçambique, tem o juro e o único exército. Se falarem todos ao mesmo tempo, quem está em casa não vai perceber. Não, quer dizer, ele não está a discutir a pública, está a falar de outras coisas. Vamos falar da dívida. Vamos retomar aquilo que é... Esta guerra existe porque a Frelimo é assim que é. Eu perguntava ao deputado Caifadino, faz ou não sentido detalhar os nomes destas pessoas? O sentido de detalhar os nomes passa primeiro pelo fim do debate. Nós estamos ainda no meio do debate. Se a Assembleia da República, o plenário da Assembleia da República, sendo o plenário soberano, dizer que há necessidade de detalhar os nomes, vai-se detalhar os nomes. Mas o importante neste momento é que há uma proposta avançada pela bancada da Frelimo. Hoje, neste debate, por acaso a proposta do MDM ainda não foi discutida, não sabemos quando é que vai ser discutida, mas a da Frelimo foi submetida hoje perante o primeiro-ministro e vamos ouvir a resposta amanhã. E o plenário vai decidir sobre a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas, no fundo, o que a Frelimo quer, a MDM quer, é a mesma coisa? É uma comissão parlamentar de inquérito? O que a Frelimo quer, o que a MDM quer, eu não sei se é isso, mas o que nós queremos é uma comissão parlamentar de inquérito. Se nós já submetemos a pedido de uma comissão de inquérito na Assembleia da República, em que o seu deputado já recebeu na sua mesa... Mas, também, seu deputado, você veio aqui para discutir sobre a comissão, a proposta que se submeteu na Assembleia da República. A sua batalha aqui é para todo mundo saber que o MDM submeteu um pedido cruzado. É isso que você quer, só? Não, é que nós estamos a dizer que são as pedras que já tínhamos colocado. É um aspecto que já tínhamos colocado há muitos tempos. E quando alguém vem dizer que está apresentando uma comissão de inquérito, sem referir que, afinal, este pedido já foi feito antes, quer dar a entender às pessoas que está apresentando uma coisa nova, mas não é. A comissão de inquérito já está em cima da mesa. O que a Frelimo quer fazer, simplesmente, concordar com nós. Tem a humildade de dizer assim, nós subscrevemos a ideia do MDM da criação de uma comissão de inquérito. E é por isso que o seu deputado estava perguntando, por que nós dissemos? Queremos saber os nomes. É que nós, ao colocarmos a comissão de inquérito, dissemos o que a comissão de inquérito tem que fazer. Eu acho que ficou muito claro aquilo que disse o deputado Caifadinho, também aquilo que disse o deputado Silvério. Deputado Alfredo, há pouco o Silvério Rongano falava da questão da Proíndico, de não estar em condições de pagar esta dívida. Qual deve ser o papel do Estado nesta altura? Assumir o seu papel como avalista, ou simplesmente deixar que o mercado regule em função das suas próprias leis? Mais uma vez, muito obrigado. Esta questão é das tais coisas que nós estaríamos a dizer. A Proíndicos, primeiro, pelo que ouvi pela primeira vez a se falar, acho que a seguir também ouvi uma entrevista de um funcionário sênior, dirigente sênior do Banco de Moçambique, que ele foi para o deputado e afirmar que não conhecia, digo, não conhece a Proíndicos. E pelo que estamos a ouvir agora, é uma empresa que pediu tanto dinheiro, mas funciona numa condição de uma garagem pendurada, não sei aonde. Agora, para nós, o povo moçambicano, para nós, Arnão, o Estado não tem que entrar em nada, porque o Estado não fez nada. Quem pediu dinheiro sabe, é Proíndicos, o Estado vai entrar aonde? A Proíndicos é que tem que negociar com quem negociou. Esta dívida não é pública, esta dívida não é de moçambicanos, esta dívida não é do Estado moçambicano, esta dívida é da Proíndicos e a Proíndicos sabe quem são os donos da empresa. É assim que tem que negociar com o banco onde pediram dinheiro. O povo não deve pagar por esta dívida. O povo não tem nada que entrar nisso, não tem que sofrer nada ao povo. A nossa luta é essa, que a dívida não seja inculcada aos moçambicanos. Não entramos em nenhum lado nisso. As dívidas estão aí, o governo disse que iria assumir estas dívidas como soberanas, se de fato ficar provado que foram contraídas para interesse público. Isto é justo ou não? Bom, não é o governo que tem que decidir isto. O foco da discórdia e da discussão está aqui. É que quem decide sobre os avales, Aqui estamos perante um aval. Quem decide sobre os avales, a nossa Constituição não deixou margem para dúvida. Nas competências exclusivas da Assembleia da República, que é o artigo 179 na linha, a Assembleia da República tem que decidir se é de interesse público ou não. Ao governo, só cabe propor, só cabe pedir. E depois de pedir que seja feito esse aval, aguardar serenamente a decisão dos representantes do povo, que é a Assembleia da República. Portanto, a questão é simplesmente esta. Vamos esperar qual será a decisão da Assembleia da República. Agora, há um princípio básico, que é o governo não pode cometer ilegalidades, depois pedir à Assembleia da República que as legalize. Eu penso que seria um mau princípio de funcionamento do Estado que um órgão cometa e cometa ilegalidades e o outro órgão superior venha reconhecer e legalizar estas ilegalidades. Portanto, eu penso que, mesmo se a Assembleia da República que quisesse, já não tem como fazer. Porque se a Assembleia da República o fizer, está a dar uma má lição, porque os atos da Assembleia da República são atos paradigmáticos. Ou seja, a partir do momento que a Assembleia da República legalizasse essas dívidas, estamos a dizer que qualquer diretor, qualquer setor do Ministério, de uma direção, de um departamento, pode promover atos ilegais e, uma vez esses atos ilegais consumados, apresentar ao superior heráter como atos consumados que devem ser tomados, assumidos pelo governo. Ou seja, estamos a dizer, é como se fosse uma família, não é? Que uma criança, por exemplo, fosse pedir emprestado dinheiro ao vizinho, gastar da sua maneira e vir obrigar os pais que não vocês têm que assumir esta dívida. Isto seria uma má lição, seria um mau exemplo. Neste momento, a Assembleia da República, que é o único órgão que deve dizer sobre esta matéria, está atada, já não pode avalizar pelo que, afetado, como está a ser agora responsável, deve assumir as suas consequências e, sobretudo, o povo. Não deve ser afetado, como está a ser agora, por causa destas dívidas. Esta é a questão. Deputado Cafadinho, não tem nessas empresas condições de pagar esta dívida. Qual deve ser o papel do Estado? Pegando o exemplo do deputado Runguane, de uma criança pedir empréstimo e os pais terem que se responsabilizar, e ele dizia que não pode acontecer. Em famílias sérias, famílias nobres e famílias africanas, às vezes, quando se trata de um filho, muitas vezes, temos dificuldade de deixar que o nosso filho seja banalizado, enquanto podemos entrar com condições. Desde que haja a situação de que seja um filho. Porque o exemplo que ele deu, eu acho que é um exemplo infeliz. Muitas vezes, quando é um filho, a situação de filho, quando contrai uma dívida ou cria problemas, a responsabilidade é do pai. E olhando para a questão do governo, aquilo que é a minha percepção, eu acho que, sendo empresas públicas, essas empresas são públicas, com capital público. O governo é avalista. Tendo sido avalista, o governo passado, o governo do mandato passado, avalizou, este governo tem que, de qualquer das formas, ele tem que manter com a coerência. Por quê? Quando há um governo, que quer seriedade, quer manter relação, porque nós estamos a viver num mundo globalizado. Um governo que não assume o que o governo anterior fez, do nada, pode criar problemas de até instabilidade entre relações. Neste momento, estamos numa situação de assuntos que aconteceram no mandato passado, obrigatoriedade deste governo é aquilo que o governo está a fazer neste momento. Apoiar as empresas, no sentido das empresas discutirem a renegociação das tranches, como vão fazer, e é preciso que o governo continue a criar esforços no sentido dessas empresas começarem a produzir e estas empresas pagarem. De qualquer das formas, neste momento, não havendo condições, estas empresas, se não estiverem a produzir o governo, sendo capital público, tendo sido o governo a avalizar, este governo terá obrigatoriedades de pagar. Aquilo que é minha percepção. Agora, se há atos criminais, há atos que aconteceram, que não passou na legalidade, nós sabemos que já foi dito tudo o que tinha que ser dito sobre esta questão. Por isso, hoje, o governo veio à Assembleia e reconheceu que esta dívida foi contraída sem vir-se para a Assembleia da República. O importante, neste momento, é partirmos de um ponto em que olhamos para frente. Deputado Alfredo, o que é que não foi dito hoje e que acha que é fundamental que se saiba para que este processo fique totalmente esclarecido? uma das coisas é que não sabemos se este é o valor total da dívida que o país tem. Pelo que se sabe, agora, não sabemos se está ali ou não. Os números são bastante redondos. Há uma dívida do Banco de Moçambique. Estamos a ver as torres que o banco está a construir. Há uma dívida, não sabemos, fala-se, também o empréstimo, não sabemos se está ali ou não. Fala-se de uma dívida do Ministério do Interior. Não sabemos se está ali ou não. E há tantas outras coisas porque parece-me que este governo, parece-me que uma transição entre o governo anterior e o atual governo da Fralima. Nós não sabemos se é tudo. Amanhã poderíamos ter outras surpresas. Como pode ver, esta informação que nós temos sobre estas dívidas vem de fora de Moçambique. E o mesmo governo continua a dizer que não pode dizer porque acho que tem uma oposição que não pode saber. Tanto, há suspensão de que há algo que não foi dito. E permita que a gente diga alguma coisa. Não pode vir aqui o deputado de Cafadina a dizer que os moçambicanos devem pagar uma dívida ilegal. Não é assim como as coisas funcionam. O colega Ruan também foi bastante infeliz a dar um exemplo que não tem nada a ver. Se o teu filho comete um problema para você, que vai pagar, claro. Mas não é o caso. Nós estamos aqui a falar de questões domésticas, questões de um pai, filho, caminho. Não é isso que estamos a dizer. Estamos a falar aqui de um governo com uma responsabilidade séria que está a gerir assuntos do Estado. Portanto, foi feito aqui um ato irresponsável por um governo e esses atos irresponsáveis não devem se repercutir na vida de todos nós. Isto não. Isso é o que estamos a dizer. Portanto, essa dívida não pode ser paga por nós todos. Há estas empresas públicas ou não, LG que sabem, que paguem as dívidas, que negociam com as dívidas. Não nós outros moçambicanos. Não é isso que estamos a dizer. Portanto, a questão da dívida é só daquelas empresas. Não entra nas contas dos moçambicanos. Então, o primeiro-ministro foi infeliz de ouvir fazer aquele pedido porque ele sabe que os moçambicanos estão interessados. Agora, se quiserem fazer a força, isso já é outro assunto. Mas estamos ali, vamos continuar a mobilizar os moçambicanos. Estamos muito satisfeitos porque não é só a posição de Arnambu. A sociedade civil saiu ontem, em massa, em grande medida, a dizer que também não. Quer dizer, os moçambicanos, sim, não está interessado em que todos os moçambicanos paguemos, porque não é a nossa dívida. A dívida é da Proínticos, a dívida é da MAM, a dívida é da Ematu. Não é a nossa dívida. Olha, a quem faz sentido comprar um barco novo para depois vir a tracar e ficar aqui no Porto do Maputo centenas de anos a dizer que está sendo reabilitado, está sendo ajustado uma coisa nova para depois dizer que temos que pagar? O que é isso? Estamos a dizer? Já havíamos dito que nem o próprio país tem o ator suficiente para os contratos pelos quais se pensa que pode ser. Quer dizer, isto é um governo, é um grupo de pessoas irresponsáveis, um grupo de pessoas que não sabem, quer dizer, só pensam nos seus estômagos. É uma brincadeira autêntica. Agora, vir aqui em nome de um governo dizer que os moçambicanos dizem em nenhum momento vamos aceitar isso. Nem a bancada de Arnalmo, nem a cidade civil. Tanto, distancie-me do pai que não paga camisa e profite. isso, Mesmo para encerrar. O que a gente espera ouvir amanhã? Para o esclarecimento da opinião pública, o que eu estava a dizer é que os atos da Assembleia da República são para dar dívidas ou assumir responsabilidade com outras entidades. Assumir responsabilidades em nome de todas as devidas. Agora, se um funcionário da STV ou responsável da STV assumir responsabilidades em nome de empresas que não tenha as autoridades de vida, é evidente que a STV não é responsável. O que eu estou a tentar dizer simplesmente é isto, que se temos o governo que não pediu autorização ao seu superior heráculo que a Assembleia da República no caso é preço, a partir daí não pode a Assembleia da República vir legalizar isto, porque isto vai passar a ser prática na nossa direção pública. Hoje é o governo, amanhã é o ministério, depois de amanhã é uma direção. É simplesmente isto que estou a querer dizer. Agora, sobre a pergunta que me coloca aí e muito bem, nós já dissemos no pedido da Comissão de Inter, que já está na posse dos senhores deputados, que hoje foi corroborada por outras bancadas, é simplesmente que nós queremos saber quem são realmente os sócios destas empresas e qual é o seu capital, por exemplo. Queremos saber qual foi a responsabilidade dos órgãos de supervisão nesta história toda. Queremos saber o dinheiro onde é que está. Se é verdade que o dinheiro foi dado ao fornecedor, onde é que estão, por exemplo, as garantias do fornecedor? Porque se adiantas o pagamento, significa que o fornecedor é obrigado a lhe dar uma garantia bancária em caso de incumprimento. Da mesma maneira que você, ao adiantar, está lhe dar uma garantia em caso de, por exemplo, não querer aquele produto. portanto, onde é que estão estes documentos todos? Estes bancos que deram estes empréstimos tinham conhecimento ou não das exigências internacionais que são pedidas? Estamos a dizer que a empresa X tem a Hemopesca, tem a Montibinga, tem... Agora, quem são os sócios nominais? Porque até agora só temos sócios empresariais, mas por trás de esta empresa daquela existem nomes de pessoas. Então, quem são as pessoas que se beneficiaram deste dinheiro? Estas empresas têm um capital? Se têm um capital, se calhar, até pode ser usado para pagar as dívidas. Como foi possível avalizar uma dívida de uma empresa que não tinha ainda assinado os contratos? Portanto, há aqui uma mata, há aqui muitos assuntos que só uma comissão de inquérito pode resolver, só uma auditoria forense a toda a dívida pública de Moçambique pode responder. Muito obrigada, Severo Ranguani. Deputado Caifadinho, o que é que espero ouvir amanhã? Bom, o que eu espero ouvir amanhã são respostas sobre os assuntos que foram colocados pelos deputados, que o governo venha preparado para responder às preocupações e que o que eu espero ouvir amanhã é que a proposta lançada pela bancada parlamentar da Frelimo para o bem do povo, a proposta que é de criação de uma comissão parlamentar de inquérito para que haja, de facto, transparência nesta situação, apareça e esta proposta passe amanhã, porque para nós o importante é que este assunto toca com a vida de todos nós, toca com a vida do povo, toca com a soberania nacional e é esta soberania que tem que ser garantida, tem que ser mantida, porque este país para ter esta soberania, para ter esta estabilidade, para ser o país que é hoje, foi preciso o esforço dos moçambicanos e é por isso que o nosso governo continuará aberto e aparecerá sempre para esclarecer a todos os órgãos, Assembleia da República, Procuradoria Geral ou onde for que ser, sempre terá que esclarecer, como disse Sua Excelência Primeiro-Ministro, a Assembleia da República hoje, para o bem do povo, o governo não tem nada a esconder, o importante é que o povo saia a ganhar. Muito obrigada deputado Caifadine Manassa, deputado também Alfredo Magomice, que é da bancada parlamentar de Arnama e também a Silvério Runguan. Até a próxima quarta-feira. Muito boa noite. O tema de noite formativa hoje foi dívida pública, o governo foi hoje ao Parlamento explicar aquilo que é o ponto de situação desta dívida. Vamos a um breve intervalo, voltamos a seguir com as notícias, até já.